Carro Bendez, agora aqui na Avenida Santa Catarina, tô no bairro Floresta, na verdade eu estou na Autonelli Veículos, a loja do Ivo, que é tradição no mercado de seminovos, há quase 20 anos no mercado, o Ivo oferece pra você o melhor veículo numa negociação bacana, Ivo seja bem-vindo ao Carro Bendez e vamos vender, bom dia! Oi, bom dia Fábio, é pra essa semana eu preparei 5 ofertas, tá? É só passar um ato, meu número que vai aparecer aí na tela aí, que a gente vai fazer uma ótima negociação, tá bom? Muito bem, quer trocar de carro? Vem pra Autonelli Veículos, olha a primeira super oferta que tem pra você, aqui na Autonelli Veículos, a loja do Ivo, este Peugeot 3008, ele é um Alure 2012, este bancos em couro câmbio automático é top, maravilhoso por R$ 39,900, eu disse, apenas R$ 39,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade de negociar agora com o Ivo, é Autonelli Veículos, mais uma super oferta, Figa Tiumo, este é um Evoflex, custo-benefício e economia no seu bolso, ele é 1.0, ele é completão 2016 por apenas R$ 32,900, só R$ 32,900, vale a pena mandar mensagem para o WhatsApp que está na tela agora, mais uma super oferta, Volkswagen Tiguan, Esta é uma 2.0, é uma TSI 2013, é top de linha, interior caramelo, câmbio automático, vai com rodas de liga, está bem calçada de pneus por R$ 69,900, eu disse, R$ 69,900, vale a pena você mandar mensagem agora para o WhatsApp, mais uma super oferta, Renault Sandero Expression, este é 1.6, é um 2016 completão, por R$ 35,900, apenas R$ 35,900, agora para fechar as ofertas da Autonelli Veículos, A loja do Ivo, nós preparamos para você este Chevrolet Cobalt, é um LTG 1.4 2013, olha, está bem calçado de pneus, pensa num carro bacana para caramba, por R$ 33,900, só R$ 33,900 em Ivo, além destas ofertas que é a tua loja, lá com o pátio recheado tem muito mais. Tem sim, Fábio, tem carros aí de menores valores, tem maior valor, então se o cliente vir para cá, vai ter uma quantidade grande de carro para ele escolher aquilo que for melhor, tá? Essas foram apenas só 5 ofertas que a gente colocou no programa. Muito bem, vale a pena, vem para cá, vem para a Autonelli Veículos, afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!